Começamos o seu programa de hoje falando que o quarto maior Parque Nacional de Proteção Ambiental do Brasil, a Serra do Divisor, possui a única cadeia de montanhas do Acre e protege a região mais ocidental da Amazônia, composta por igarapés e cachoeiras. A fauna e flora desta região riquíssima abrigam milhares de espécies, grande parte ainda desconhecida pelo homem. A própria natureza se encarregou de proteger seus ecossistemas. As barreiras naturais dificultam o acesso do homem e fazem do parque um espetáculo natural que deve continuar preservado. Nesta viagem, a região mais extrema do Noroeste do Brasil, conhecemos a natureza plena que o Parque Nacional da Serra do Divisor contempla, além de muitas outras surpresas que surgiram pelo caminho. Reveja essa matéria agora. Registradas por nossa lente. Registradas por nossa lente. A Serra do Divisor, única cadeia de montanhas do Acre que tem como vizinha a cidade de Cruzeiro do Sul, foi o roteiro escolhido para uma nova aventura. Do Rio Japiim, que se junta ao Rio Moa, nossa equipe inicia a viagem com o objetivo de descobrir as imaculadas belezas do Parque Nacional da Serra do Divisor. São mais ou menos sete e meia da manhã e toda a equipe já está reunida aqui no porto de Mancio Lima para seguir viagem até o Parque Nacional da Serra do Divisor. Serão mais ou menos dez horas de viagem em 80 quilômetros rio acima. E você vai com a gente. Música Do Rio Japiim, no pequeno município de Mancio Lima, embarcamos empresários, jornalistas, fotógrafos, equipe de apoio, bombeiros e polícia rumo ao destino que agrega a maior quantidade de belezas e espécies naturais do planeta. Subindo o Japiim, vamos encontrar o Rio Moa, destino a Serra do Divisor. Dito de brincadeira O Rio Japiim é sim um rio perigoso, mas com a atenção e a experiência dos barqueiros da região, não há riscos de colisões. Equipamento de segurança, boné, óculos escuros e até capa de chuva. Essa é a nossa edumentária para seguirmos viagem até a Serra do Divisor e você com certeza vai aproveitar cada momento desse passeio maravilhoso. O dia lindo nos garante uma viagem tranquila e com maior observação de detalhes. Em duas embarcações nossa viagem é longa, com muita água e floresta por todos os lados. Árvores variadas, plantas de todos os verdes e a água cor de café com leite, reflete as maravilhas que os nossos olhares fitam, sem a menor distração. Em alguns momentos os atalhos encurtam os caminhos e as emoções são ampliadas. O Press Trip, que envolveu jornalistas, fotógrafos e empresários do turismo de várias regiões do país, só está começando. Durante todo o trajeto, os moradores da região dividem o leito do caudaloso Rio Japiim com a gente. Daqui a pouco, já estaremos nas águas do Moa, que faz um encontro quase imperceptível com o Japiim. Para falar a verdade, ninguém percebeu a mudança. No caminho, vamos sendo agraciados com a beleza das Samaúmas gigantes, o aceno dos ribeirinhos. E claro, dos que, como nós, seguem caminho, rio acima. Curvas, pescarias, casinhas pelas margens. A realidade da região agora faz parte da vida dos visitantes. Os grupos se encontram, registram belezas e se escondem do sol muito quente. Mas a motivação é pura e simplesmente a curiosidade que cerca toda a nossa equipe. Nossa primeira parada registra a alegria dos pequenos moradores da região, que num banho de rio, fazem o destino distante valer muito a pena. Nos sentimos bem recebidos. Os acenos funcionam como um seja bem-vindo ou pode entrar. Hora de nossa segunda parada. Agora no Batalhão de Infantaria de Selva, São Salvador. Estamos no destacamento São Salvador. Mas ali em cima nós vamos chegar no ponto mais ocidental do Brasil. Mas antes de falar sobre isso, João Bosco, que na Secretaria de Turismo, é o representante de todo o movimento do ecoturismo do estado do Acre e também do turismo de aventura. Por isso a gente topou essa aventura em parceria com a Secretaria de Turismo do estado do Bosco. Vamos falar deste lugar onde a gente está? E ele representa muito o estado do Acre. Com certeza. Aqui a gente está dentro dos caminhos das aldeias da biodiversidade. Todo esse trajeto que nós fizemos, desde o porto de Mancio Lima, do rio Japiim até aqui, ele é de fundamental importância porque nós estamos ao ocidente do Brasil, e o ocidente do Acre e numa rota completamente inexplorável. É verdade. Olha, muito interessante falar para você que até agora nós já andamos quatro horas de barco e paramos aqui no destacamento São Salvador para mostrar algumas imagens para você. E o papel do destacamento é exatamente resguardar a nossa fronteira. E algumas pessoas importantes do Exército Brasileiro são responsáveis por isso. Não é, João Bosco? É bom falar que existe uma equipe muito preparada nesse processo de cuidado das nossas fronteiras. Com certeza. Essa região aqui toda é subordinada aos 61 bis em Cruzeira do Sul. Esse aqui é mais um dos destacamentos aqui da região. E a gente tem nossas fronteiras completamente guarnecidas. Já que a gente quer fazer um turismo sustentável, responsável, a gente tem que pensar também na qualidade e na segurança. Perfeito. Só que agora a gente vai seguir viagem e você vem com a gente. A tarde vai chegando. Já estamos quase lá. Até agora, oito horas de muito rio e floresta. Sempre, por todos os lados. Aves, flores, a variedade da vegetação nos confunde o olhar. Mas ao longe, já podemos ver a Serra do Acre, a Serra do Divisor. Depois de dez horas de viagem, já estamos no Parque Nacional da Serra do Divisor. A partir de agora, você já vai conhecendo um pouco das belezas naturais deste lugar, que reserva uma das maiores biodiversidades do planeta. Portanto, confere com a gente, Serra do Divisor, no Acre, a Serra Amazônia e a Serra. Esse roteiro é o ponto de atração turística do estado do Acre que mais nos encanta. Por isso, o Juruá é muito rico no ecoturismo e a Serra do Divisor representa isso. Na verdade, a Serra do Divisor é reconhecida a nível mundial como uma das maiores biodiversidades. E tivemos a oportunidade de hoje de andarmos na beleza que tem essa serra, que são as cachoeiras. Vimos a nossa fauna, a nossa flora. Então, vale a pena você conhecer a Serra do Divisor. E você, com certeza, vai sair daqui encantada e enriquecida mais ainda em participar desse meio ambiente onde você tem a oportunidade aqui de estar vendo uma diversidade de pássaros lindíssimos. E sem falar das nossas árvores belas que a região tem. Então, vale a pena. Venha, venha conhecer a Serra do Divisor. Falar da Serra do Divisor é muito interessante porque é uma das áreas aqui do nosso Acre de maior biodiversidade. O Rio Moa nos trazendo até essa serra que nos divide com o Peru. Aqui nós temos várias cachoeiras que dá para a gente tomar um banho quente ao gelado. Uma floresta amazônica muito linda e um ótimo produto. Para quem quer conhecer de uma forma muito natural essa serra, venha que você vai gostar. Na década de 90, foi criado o Parque Nacional da Serra do Divisor. Detendo os municípios de Porto Walter, Rodrigues Alves e Marechal Taumaturgo. E principalmente Mâncio Lima, que é essa região onde a gente está. Hoje você vai conhecer o Circuito das Cachoeiras, que detém mais de sete cachoeiras, embelezando todo esse lugar. Além de um buraco muito interessante que você vai descobrir hoje também com a gente. O quinto maior parque do Brasil tem belezas estonteantes. Reserva a maior biodiversidade do planeta. E hoje você vai conhecer com a gente. Novo dia, nova aventura. Agora vamos ao encontro das Cachoeiras da Serra. O que encontraremos em nossa expedição? Perguntamos para quem conhece cada palmo da região. Aqui, o Parque Nacional, por ser o quinto maior parque do Brasil. Então, aqui o turista, ao chegar, pode encontrar aqui uma biodiversidade muito grande de pássaros, répteis, anfíbios, já catalogados. Também essa parte aqui do Parque Nacional é uma parte que existe muitas broméias, orquídeas. E além de uma vivência muito diferenciada dos moradores que resistem aqui em torno do parque. Já no início do trajeto de barco, precisamos vencer a força das corredeiras. As aves nos acompanham como se nos guiassem a primeira linda caixoeira. Olha, esse roteiro é de pura contemplação. O que você está vendo agora é a Cachoeira Pirapora. Quando estamos no verão, ela chega a dois metros e forma uma piscina natural. A percepção que a gente tem do lugar é que é 100% plenamente preservada. Daqui para frente, a gente segue ainda pelo rio Moa e vamos fazer a trilha da Rota das Cachoeiras. Os visitantes não resistem às águas claras e refrescantes. A mistura era inevitável. Agora, somos parte integrante deste lugar. O que você está vendo agora é que é a Cachoeira Pirapora.